Música Povo nivôto, uma que se determina órgão soberano ídia, o que representa a CIRA. Academista UNITEL e doutor José Antônio da Costa, é o programa Grande Intervista Estúdio 2 de Emen, quinta semana, a eleição parlamentar renece um instrumento crucial para o Estado Democrático. Não lhe usa eleição nem hoje, o povo usa o direito de escolha representante partido que apresenta a CIRA e o Parlamento Nacional. E até a gente diz, poder e o povo. E até a gente diz, a Constituição Rácil, que é a lei de partidos políticos de CIRA, a gente precisa de participação do povo união, onde elege a CIRA o governante de CIRA. O ideal é ter a CIRA, a doutoria, o órgão soberano CIRA. Então, o poder é inserir em limão. Quando ele é um membro do Parlamento, ele representa o cidadão todo. O poder é a legislação, a fiscalização, não nos atoram a decisão política. E o elemento importante da CIRA está no processo de democratização e o partido e o Estado de Nelaran garantimos direito político para o cidadão CIRA. A cidadão CIRA é a prevenção do critério e direito de exercer a ciência política. O princípio da CIRA é a cidadão, e o valor é a luta. E é um exemplo que a lei governante não é o valor, o valor é o cidadão. O que é o presidente da República, mas que é direito no dever tomar com a determinação que a eleição parlamentar refere. A gente tem que ter o direito de ser para depois que ele beneficie. O presidente consulta ser o objetivo. Também atuaria o direito para depois que ele garante regular o funcionamento do parlamento nacional. Para depois que ele tenha a representação política, para ele... Se não é mesmo retom assento parlamentar, se é uma maioria simples, a maioria absoluta, a maioria relativa, ele forma o governo, para depois, ele rala ou não, o desenvolvimento, a política pública, o plano de dia, o... Já foi na consultação ao governo no Partido Político Sira, neberretam assento e ao Parlamento Nacional, do plano Presidente da República, se decreta a eleição parlamentar e a segunda semana ruim. Equipa Cobertura, GMN.